Olá galera, diretamente pro canal BS Filmes, ao vivo aqui da onde é conhecida como Antiga Delegacia, né? Antiga cadeia pública de Vajota, muitas histórias nesse local, histórias que acredito que não seja muito legal, né? Já que se trata de um lugar de prisão, mas é aqui, ela fica nessa esquina aqui da Vajota, essa rua vem lá de cima e parava aqui, agora tá derrubando ela pra dar segmento na rua, né? A gente percebe que é uma rua larga, então vai dar segmento, né? E bem no meio do caminho que é que tinha uma delegacia, né? Pode ser interessante, é como se a Vajota terminasse aqui, mas pelo contrário, aqui é só o centro de Vajota abrindo espaço pra outros locais, né? Pra dar acesso a outros locais. Seguindo aí direto, vai dar lá na Vase da Palha, pra quem tá mais perdido, viu? Como o prefeito prometeu ontem na live, né? Que mais esse imóvel seria demolido, um imóvel bem, era bem feio, realmente aqui se trata do centro de Vajota, né? Meio do centro. E aqui, ó, aqui futuramente... Estrada, só estrada, viu? Tô por aqui pegando a sua imagem, mas já pegamos outras imagens também. E é isso, galera. Mais um imóvel que não tinha serventia nenhuma, pelo contrário, servia de refúgio pra galera mais alternativa, essas coisas, sabe? Os caras gostavam de tomar uma, essa sombrinha é ideal, o pezinho de joal, só o filé, viu? E com a demolição dela, acredito que venha mais progresso com esse local, que, volta a repetir, é centro, né? Então, precisa. Estamos aqui conhecendo como a Rua do Fórum, né? O Fórum é logo ali na frente, logo lá na frente é a CE. E é isso. Aqui onde a galera das feiras costumam guardar suas barracas, né? Eles já deixam por aqui quando é dia de feira, porque nós dia de feira é mais sábado, a tardinha e domingo pela manhã. Aí eles vêm pegar as barracas deles aqui, ó, e montam ali perto. Mas vêm me mostrar aqui, ó, demolição da antiga delegacia de Vajolta. Muitas histórias desse local, viu? Muita fuga nesse espaçozinho aqui, ó. Fizeram um muro dessa altura com arame farpado. Ah, mas tem um doido aí que saiu fora também, quer dizer. Ser humano... Oi! Ser humano... Um ser humano não tem limite, não, viu? Algumas fugas, muitas pessoas passaram nesse local. Que, né? É demolido. Como prometido na live de ontem. Aqui é o nosso secretário de obras. A galera... Os coordenadores de tudo isso, de todas essas demolições, né? Eles sempre por perto, coordenando, entendeu? Sempre... Tipo, tem um responsável, né? Alguém pra tá olhando, pra tá vendo. E é aqui, galera. Futuramente, A via vai seguir aqui, ó. Nesse espaço aqui. Você vai seguir direto e vai sair lá na frente. Lá na Pedra Lavrada, mais ou menos, viu? Já que se trata aqui, ó. Você senta. E é rápido, meu irmão. A máquina rapidinho dá um jeito, viu? Mais cedo eu peguei imagem desse local. Daqui a pouco eu farei um vídeo e postarei dele como é que era. As salas, os tetos. Algumas fichações. Essas coisas. Pra quem tá chegando. Ebulição da antiga delegacia de Majó. O prédio tem o carro que ele vê ali. Tá ali, ó. Tá lá. E estamos ao vivo, viu? Todos ao vivo. Já que é um momento importante. Mostra um momento de evolução da nossa cidade. Cidade nova. Completar seus 40 anos, porém, com uma... Com uma vasta história, viu? Desde sempre. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu soube uma história. Esses caras de outra cidade, tava pela Majó, que foram presos. Botaram um boneco, foram presos. E esses caras conseguiram fugir com um gafo. Com um gafo eles conseguiram cavar um buraco e fugir. Faz anos, quando eu era moleque. E nós acompanhando-nos ao vivo com a devolução da antiga delegacia de Majó. Espaço esse aqui no centro da cidade. Espaço esse que deixava todo esse espaço feio, sabe? Sem vida. Já que ali também já tá... Já tá há alguns anos sem funcionar. Já que desde quando fizeram a delegacia nova, passou tudo, sei lá. E ela ficou servindo aqui como um prédio praticamente abandonado. Virou um centro de reciclagem e tal. Mas... Era um prédio sem muita serventia, né? E por um sentido ontem, a gente tá conferindo e levando ao vivo hoje pra você. Já acredito eu que aqui será a avenida, né? Dando o segmento, já que nós estamos aqui, ó. Ali é o centro de Majó. Ali fica o Bradesco, ó. Pode que a Vitória por ali, Bradesco. E ela fica logo aqui, ó. Nesse final, nesse cruzamento, ó. Nós, ao fim, nesse momento histórico, por que não dizer, né? Já que estamos passando de fase. Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Já passando cartão. Já passando aqui, tá? Opa, rapaziada. É, mas já tá todo o vapor, viu? Vai votar o ano inteiro, todo dia. Nesse pique praticamente, viu? Sempre coisa nova acontecendo. Eita. 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 Lembrando que falamos ao vivo diretamente aqui do centro de Vajota Centro de Vajota, altura da antiga delegacia Antiga cadeia pública de Vajota Aqui a rua praticamente acabava, a rua do centro E agora ela está sendo demolida para poder dar seguimento à rua E a gente acompanha esse momento ao vivo E é isso galera, um ótimo dia e tamo juntos A Sangria do Açú de Araras, o quarto maior do estado do Ceará aqui da cidade de Vajota A gente fala para vocês do restaurante Pousada Santana Gril Melhor self-service para o almoço e jantar WhatsApp 997107104 Ótica Veneza, com exame de vista gratuito WhatsApp é o 99780-0661 Online Telecom, se você não tem internet em sua casa Se o seu trabalho ou a sua internet não está legal Você entra em contato com a online Através do telefone gratuito E o WhatsApp 0800-088-1111 Online Telecom O mundo a um clique de distância Lojas Ipec, Eletro e Lai, Vajota, Guaraciaba e Croata Ao imobiliar sua casa Hoje com a gente Marcelo Viagens, viagem de automóvel de passeio Comportados para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste Com Marcelo Viagens O WhatsApp dele é o 997108105 Aliás, 999356414 Acione nossa reportagem Ok.